Eu Estou Sozinho Eu Não Tenho Exigências A Fazer Pode Ser Daqui Ou Pode Ser De Outro País Eu Quero É Ser Feliz E Feliz Vou Lhe Fazer Quem Sabe Se Esse Alguém Não Vive Junto A Mim Ou Quem Sabe Se Não Mora No Japão Pode Ser Que Seja Garçonete Ou Manequim Ou Alguém Que Vive A Beira De Um Fugão Pode Ser Que Ela Esteja Vindo De Manaus Ou Curtindo Uma Praia Em Salvador Pode Ser A Moça Que Ontem Na Televisão Fez Meu Coração Disparar Feito Motor Pode Ser Cecília Ou Tereza Ou Lucie Não Importa O Nome Que Ela Tiver Sei Que O Meu Coração Vai Saber Escolher E Ele Vai Saber Quem Será Minha Mulher Quem Sabe Se Esse Alguém Não Vive Junto A Mim Ou Quem Sabe Se Não Mora No Japão Pode Ser Que Seja Garçonete Ou Alguém Que Vive A Beira De Um Fugão Quem Sabe Se Esse Alguém Não Vive Junto A Mim Ou Quem Sabe Se Não Mora No Japão Pode Ser Que Seja Garçonete Ou Manequim Ou Alguém Que Vive A Beira De Um Fugão Ou Alguém Que Vive A Beira De Um Fugão